Misal, 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 misal Nigga Vla, sangue americano Misal, misal, misal Front Jagra Family Misal, 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 misal Cabral e nova geração Misal, 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 misal Rap e pra rapa, ya? Let's go! Bega, desce o mante firme Se o que gosta de mim, nigga, boca ou se vila Inimigo misto e parangue em Canadá Punta King, Clevena, Contor King, Nigga Vla Traga vida pra rap, quero brincadeira, tem que focar só no rap Oh, este, este, Luca, pude copiar E cê punta uma borriga, eu tenho que ser tal Perdoe-me pra me promovir Para quem sabe o que é ninguim que cusiu Meti da nigga, tu beba, boca esta fede Pra misto e sumir Grande homem cantame de nada Nigga, a nigga, a nigga, me manda na boa parada Mente com mim quero namorada, que mic na mão Nigga, suru na chapada Cata para, cata para, click a blow A nigga, a nigga, a nigga, me manda na bisau Nigga Vla, sangue americano Rap e pra rapa A nigga, a nigga, me manda na bisau Lupa No creia de velar, digo, pude nasce da, digo, se nos arriba de la Responsabilidade, digo, habilidade, digo, pois sempre nos a na play Batele a controlo de quem Pude a nigga, suru go, se tem que ta falando, diga a veces contando na Lupa Bisao 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 Camarinha rap carabara, gente se pode ver mal, com uma amiga por de nada Não canta preocupar que se pode achar, nigo pode falar mal, vai ver o tipo de tio Ha, 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 cana com o tio nunca cusiu, fiz de momento niga me que na fudiu Ah, yeah, badi migo tem que rasta, suga o filho é punta, ninguém quer o rasta Não creia de verdade, vou pôr em ansiedade, gostei não se arriba de lei Responsabilidade, vou abrir de tarde, vou pôr sempre nossa na play Contra o controle de quem, vou pôr em niga, suro, gostei tem que tá falando Dica a ver se escondando, né, se vê ou não, se vê na televisão, visão, visão, visão Ah, me cofimpo, mano te en determinant, visão, 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 visão Não creia de verdade, vou pôr em ansiedade, gostei não, se arriba de lei Responsabilidade, vou pôr sempreienteinto na play Contra o controle de quem, vou pôr em niga, suro, gostei tem que tá falando Dica a ver se esconda no leu, se vê na televisão, visão, 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 visão Amigo Bimba Madena Bissau